o salve pessoal hoje trazendo mais um vídeo rápido aqui dessa pantera feita em biscuit pantera que eu tô acabando só passei o verniz e se vocês quiserem que aprender como que faz é só deixar nos comentários atualmente eu sou sou o dono do canal ensinando que sei sempre aqui compartilhando com vocês meu conhecimento que sei fazer trabalho com pinturas mais de 30 anos e também trabalho com uma parte de biscuit trabalho com faço a aerografia e tutelas entre outras coisas que ao longo da minha vida eu fui aprendendo e eu gosto sempre de compartilhar o meu conhecimento com todos meus amigos então peço que você se inscreva no canal e seu like ative o sininho quem não for inscrito se inscreva ajuda o canal crescer essa é uma pantera eu fiz tudo ela com a massa de biscuit conhecida como porcelana fria e depois é eu passei uma tinta fosca nela e no final passei o verniz vernis pu vernis pu automotivo e é isso aí pessoal uma ótima quarta-feira a todos e uma ótima semana que deus abençoe a todos desde já obrigado